Vamos agora até a Ilha do Fogo para dizer que Rosinha, uma mulher de 70 anos de idade, deixou das caldeiras, está desaparecida há um mês. Desde então, não há sinais dela, apesar das buscas realizadas na região e outras áreas da Ilha do Fogo, isto segundo fontes familiares. Rosinha desapareceu no dia 24 de setembro, quando eram 21 horas, e até esta altura não se sabe do seu pradereiro. Nesta quinta-feira, 24 de outubro, a mulher de 70 anos completou o mês desaparecida. Em conversa com a Record Cabo Verde, o seu sobrinho, Dimas Fernandes, disse que tiveram duas semanas de busca constante. Uma situação que, segundo ele, está a deixar a comunidade chocada. Eu tenho duas semanas na busca constante. Segundo informação, para que essa família mora com a gente do casa, esse ano, mas foi nove horas de noite. Foi dia 24 de setembro. O desaparecimento tem o mundo chocado. E que tem uma hora que alguém está pensando em escusa. Já em muito pequeno, para alguém perder, para que a parte sim, principalmente no dentro do fogo. Rosinha nasceu e foi criado em Xendas Candeiras. Durante essas duas semanas de busca, o familiar disse que tiveram apoio das autoridades, entretanto, apela por uma investigação. O caso já foi enviado ao Ministério Público por investigação, segundo informação, mas a comunidade teme que ela não seja encontrada com vida, dada o seu perfil pacífico e a falta de pistas. Familiares e moradores prometem buscar esclarecimentos sobre o seu desaparecimento, semelhante a outros casos não resolvidos na ilha.